Você só é um homem heterossexual se você tem atração por mulheres, ou seja, se você tem tesão por elas. O homem hétero, ele não se importa se a mulher é gorda, magra, ele não perde o tesão por uma mulher só porque ela tá com uma calcinha beige, ou porque ela tá sem se depilar, ou porque ela é normal e tem celulite e estria. Se você perde o tesão por uma mulher por causa de um desses meros detalhes, eu tenho uma notícia pra você. Você não é heterossexual. Gente, mas tá tudo bem, é século XXI, viva a diversidade. O importante é ser feliz, não importa por onde. Uma mulher vai em rede social com o rosto todo quadrado de procedimentos estéticos, olhos coloridos por lente de contato e uma tonelada de maquiagem no rosto, dizer que você não é homem suficiente porque não aceita mulheres pelo que elas são. Sendo que a emissora dessa mensagem não se aceita pelo que ela é. Existe uma manipulação muito comum que mulheres usam com homens, seja pra conseguir deles aquilo que elas querem, seja pra mudar ou omitir um posicionamento deles através de violência psicológica, ou simplesmente pra feri-los em um nível emocional. O nome dessa tática se chama shaming. Shaming é um comentário depreciativo no formato de julgamento pra te causar vergonha, desconforto, necessidade de validação ou de provação, pra que você, através dessas contingências, aja de acordo com o que o manipulador te sugere. São sempre comentários voltados pra tua masculinidade, pro teu ego, pro teu emocional, pra tua hombridade. Exemplos. Nossa, você não vai pagar a conta? Desculpa, é que eu tô acostumado com homens de verdade. Vai, transa comigo, você é homossexual? Vai cara, faz isso aí, tu não é homem não. Ou, nossa, esse monte de critério pra ficar com a mulher, tá difícil gostar de mulher, hein amigo. São comentários que se você não tem um repertório pra poder identificar, discriminar e neutralizar esse tipo de manipulação, você acaba caindo. Seja se inflamando emocionalmente e entrando em discussões, seja aceitando esse tipo de crítica, deixando com que esse tipo de julgamento entre dentro de você e fazendo de acordo com o que o manipulador tá te mandando. fica necessário, portanto, adquirir o repertório pra poder identificar e evitar essas armadilhas pra que esse tipo de mulher pare de ter o controle sobre você.